Isso! Ai, ai, ai! Ah, levantou! Desafio do Fred! Estamos aqui com o Fernando Pras. Edu! Que alegria estar aqui contigo. Confesso que eu sempre quis gravar esse desafio. Eu me acho o batedor de pé. O que foi? Mano, contra os youtubers, são bons goleiros? São, mas quero ver. Já pegou o pênalti de quem? Era marcante que você pegou o pênalti. Rogério. Primeiro que ele errou. Primeiro que ele errou? É, foi. Pelo Curitiba. Romário. Fred. O outro, de verdade. Eu ainda não tenho essa estatística, mas falta cinco minutinhos pra ele abrir essa estatística. Mas tu foi esperto. Eu esperei o tempo certo. Tu esperou eu parar um ano depois e você botar uma luva pra mim defender. Tu errar também. Ele chegou aqui falando, pô, só tu pra me fazer colocar uma luva mesmo. Largou mesmo, né, Pras? Larguei, larguei. Agora só livro, só estudo. É mesmo? Mas você tá estudando pra ser comentarista? Pra ser treinador? Pra ser treinador de goleiro? Não, cara. Por incrível que pareça, acho que eu vou ficar fora do campo, fora dos quatro linhas. Nada de treinador, apesar de achar legal. Sempre gostei muito de números, né? Eu vou pra gestão. Provavelmente eu vou pra gestão. Mas aí você começa a fazer tipo um networkzinho ali, começa a falar, Palmeiras, qual coisa tá aqui? Aí, Ceará. Não, assim... Faz tempo que a gente não vai pra aí, entendeu? Vai passar no Grêmio. É, os clubes que tu jogou, tu tem uma relação mais próxima, né? Pode ser daqui a um ano, dois anos, três anos, dez anos, quinze anos, mas é uma vontade que eu tenho de trabalhar no Palmeiras e, se acontecer, vai ser de uma forma natural, né? Como você falou, clubes como Curitiba, Grêmio, Vila Nova, Ceará. Desculpa se minha pergunta é muito leiga. Mas como assim, gestão? Tipo, o que um gestor num clube faz? Tipo, é algo mais relacionado com os jogadores? É algo mais relacionado à contratação, ao clube como um todo, enfim? Antigamente, a gestão no futebol era tu ser o diretor do futebol. O cara que contrata. Hoje tem o cara que contrata, tem o cara que cuida de estrutura, a estrutura tá sempre atualizada, o cara que cuida de processo. Como tu vai formar um jogador? Como esse jogador vai fazer a formação pra chegar no profissional? Como vão ser os processos dentro do profissional? Treinamento pra viagem, cuida do departamento de fisiologia, por exemplo, que metodologia vai ser usada. E aí depois tu vai pra área administrativa também, diretor de estratégia, diretor de mercado, a parte de scouting que é muito importante no futebol. É muito ampla a minha gestão. Você falou de fisiologia, você tava contando um negócio aqui pra gente. Acabou a carreira, você começou a ter dor da aposentadoria. Como é que foi isso? Então, eu pensei que uma das coisas quando eu parasse a me livrar era das dores, né? Porque o jogador quando joga em alto nível, é impossível, cara, conseguir entrevistar um cara que ele dissesse assim, ah, não, eu tô sem dor. É impossível, porque daí o cara não joga, não consegue. E aí quando eu parei eu falei, pá, agora eu vou me livrar disso, parar de tomar remédio, né? E pelo contrário, cara, nos dois primeiros meses, as minhas dores aumentaram muito até com dificuldade pra dormir, cara. Doía dormindo. Então eu tive que procurar um médico, né? Fui numa glhoca, médico que era do Palmeiras na minha época, e aí fiz um check-up, né? E aí a gente faz um, como se fosse um destreinamento, né? Depois de vinte e poucos anos treinando em alto nível. Mas é complicado, cara, parece... Eu tinha quarenta e três quando parei, parecia que eu tava com oitenta anos. O jogador é sempre... Ou é oito ou oitenta, né? Ou o cara continua, tipo, sei lá, o Zé Roberto. É que o Zé Roberto também é totalmente fora da... Da casinha. Da casinha também, né? Eu acho que o Zé Roberto treina mais hoje do que ele treinava quando eu. E o Zé é fogo pros jogadores que ele vira referência, né? Aí o cara fala, mas o Zé Roberto tá assim. Mas o Zé Roberto tá assim. E aí, pô, e tu? Tem gente que não gosta, né? Tem gente que não gosta, mas ele puxa pra cima, né? Verdade. Agora falando da sua carreira, praça. Quero que você cite uma defesa a mais importante pra sua carreira. E também o gol mais doído, velho. Aquele gol que até hoje você fala... Bah! O que que eu fui tomar? O que que eu fiz de errado ali? Não sei o quê. A defesa mais importante? Acho que vai pra Copa do Brasil 2015, né? Do Xará, do Fred. Uhum. Um lance aos quarenta e quatro, acho, do segundo tempo. Que a bola sobra pra ele dentro da área. E se a gente toma o gol, a gente teria que fazer dois, eu acho, pra conseguir. Porque não iria pros pênaltis, né? Daí foi pros pênaltis e a gente ganhou. O gol mais doído, cara, foi de um rival do Palmeiras. Foi do Corinthians. Aquele jogo do Vasco e Corinthians. O famoso gol do Diego Souza. O do Paulinho? Do Paulinho de cabeça. Eu queria focar mais no Palmeiras, mas eu falei, não, eu vou ter perguntado esse jogo, porque esse jogo, ele dói do Palmeiras, embora a gente não tivesse nada a ver com aquilo. E eu também não tinha na época, né? É verdade. Se ainda tivesse. Seis meses depois, eu tava sendo contratado pelo Palmeiras. Eu me falei, porra, Se eu soubesse, eu tinha esticado um pouquinho mais o braço. De novo. Você lembra da atmosfera daquele jogo? De tudo que envolveu, tanto do gol quanto do Diego Souza? Você lembra? Eu lembro. O que você lembra daquele dia? O jogo em São Januário tinha sido 0x0. E a gente teve um gol anulado do Alexandro, que hoje não tem o VAR. Até hoje não dá pra saber se tava impedido ou não. E no jogo da volta, tava indo pros pênaltis, né? O jogo tava equilibrado pra caramba. O Diego tinha tido aquela chance. E muita gente não lembra, mas o Cássio defendeu, foi pro escanteio. Aí o Juninho Pernambucano bateu o escanteio e o Newton cabeceou no travessão. Na sequência desse lance. Do Diego Souza? É, na sequência do lance do Diego Souza, o escanteio pela direita. Juninho cruzou, o Newton cabeceou aqui no primeiro pau e ela deu no ângulo. E aí depois teve essa jogada do gol do Corinthians, que nasceu numa falta. Não lembro, isso era o Voadem, o juiz, cara. Ele botou a pito na boca e falou só no apito. E o cara do Corinthians bateu rápido e deu o escanteio. Olha, velho, ele lembra cada detalhezinho. Ele é muito doido, mano. Quem apanha não esquece, né? E aí... 30 mil pessoas gritando nele. Só no apito, hein? Um cara tão baixinho. E aí deu o escanteio e deu o gol. E aí no fim do jogo ainda, uma falta da direita, eu acho que o Juninho bateu, o Romulo subiu aqui no segundo pau. Se ele deixa a bola bater, a bola entra. Ele fez um movimento assim, né? E ele não pegou bem na bola, a bola saiu tirando tinta. E um a um era do Vasco. É que a gente da internet, a gente fala que esse jogo mudou o curso do futebol, né? Quando eles ganham a Libertadores, depois ganham o Mundial, enfim, muita coisa aconteceu. Mas quando o Diego Souza tava indo pro lanche, se a gente pegar a câmera de trás, você tá aqui assim, ó? Foi um rebote, acho que o Alessandro chutou e bateu em alguém e sobrou pro Diego Souza, né? E o Diego Souza foi levando a bola e eu fui saindo. Fui saindo, caminhando, e ele foi indo, foi indo, e assim, parece que ficou mudo. Todo mundo parou. Acho que um ou dois do Corinthians tentaram correr atrás dele. Aí eu fui caminhando, 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 caminhando. Quando ele errou o gol, eu falei, puta, quando eu virei pra trás, tinha uns 5 ou 6 atrás de mim, cara. 5 ou 6, cara? É, parou mesmo. Parece que o estádio parou mesmo, sabe? Só mudou a história do futebol, né? Em 2002, no Curitiba, a gente tava lutando pra classificar. A gente classificava o 8, era o último campeonato, tinha mata-mata, né? Classificava o 8, e o Santos foi campeão. E aí o Santos jogava contra o São Caetano, no Anacleta Campanella, uma chuva desgraçada, e a gente pegava o Gama rebaixado, com metade do time da base. Nosso time, assim, a gente ficou duas semanas concentrado, fazendo treino e reuniões, e parece que isso saturou o time. Nós chegamos estafados, perdemos pro Gama de 4 a 1. Bom, e o nosso time tinha Tcheco, tinha Lúcio Flávio, não sei se o Evair ainda tava. A gente perdeu, se a gente ganha, a gente classificava, e o Santos caía fora. Olha, o do Diego e do Robinho. Não ia ter a pedalada do Robinho, não ia ser campeão brasileiro. A gente, naquela época do Curitiba, brinca que a gente que revelou eles, né? Caramba, do time rebaixado do Gama. Cara, que louco, velho. Muita gente não lembra dessas coisas. Eu não fazia ideia disso. E, Pras, você jogou Palmeiras e Corinthians, você jogou Vasco e Flamengo. Qual que é o mais tenso, qual que é o mais disputado? Chegou a jogar Grenal? Não. Coxa e Furacão, sim. Então, vamos colocar nessa conta aí também. Eu acho que o mais tenso é Grenal. O que você não jogou. Eu que eu não joguei. Não sei se porque eu era torcedor do Grêmio, vivi tudo aquilo. Sou gaúcho. Então, até os 21 anos eu fiquei em Porto Alegre. Então, foi 21 anos dessa rivalidade. E é uma rivalidade grande, que nem Flamengo e Vasco, que nem Corinthians e Palmeiras. Só que são só dois, né? Se nós tivéssemos aqui, metade ia ser Grêmio, metade ia ser Inter. Aqui tem Palmeirense, tem Corinthiano, tem São Paulino, né? Então, a diferença é essa. Que em Porto Alegre, tu entra num restaurante e metade, se tu estiver bem, né? Metade vai te adorar e metade vai te odiar. Se tu estiver mal, 100% vão te odiar, né? E quando você era moleque, você torceu pro Grêmio ou pro Inter? Torceu pro Grêmio. Eu era Grêmio mesmo. Eu fiquei meio tenso. Eu já pensava, torceu pro Inter, ia ser legal. Agora vamos falar, pô, né? Já indo mais aqui pro desafio. Vamos falar do pênalti. O jeito que você bateu, acho que eu já até contei essa história pra você, mas vou contar aqui de novo. Fui gravar com o Corinthians, tinha sido campeão em 2015 do Brasileiro, aí tô lá, mano, esperando o Renato Augusto chegar, o Felipe Zagueiro lá, tô dentro do carro. E as notícias do Palmeiras, pra final hoje e tal, o Palmeiras treinou muitos pênaltis, e pra surpresa da imprensa, Fernando Pras treinou batida de pênalti. Eu falei, não, não, zoeira, pô. Os caras boas, pode estar de sacanagem. Tô querendo enganar. É isso, mano. Tô eu lá no Allianz, gol sul atrás, pra último pênalti, Fernando Pras. Tava no sul, hein, né? Tava no sul, mano, atrás do gol ali, velho. Eu falei, puta, é verdade, mano. De onde vem essa ideia, mano? Você já treinava, então você falou, mano, eu senti... Vai ser, eu vou bater já. Sentiu o quê? Vou contar do fim pro começo, né? Nós fomos num programa depois do campeonato, eu e o Dudu. Aí eu apresentou, acho que era o Ivan Moré, perguntou, e aí Dudu, não sei o que é o Pras batendo. Não, eu sabia que o Pras ia fazer. Eu falei, Dudu, cala a boca, nem eu sabia, cara. Como é que dizia que eu tava confiando? Mas começou assim. O Marcelo Oliveira, tendo jogo, que podia ir pros pênaltis ou não, ele treinava pênaltis toda semana, pra não ficar aquela coisa amassante só na véspera. Então, quando chegava lá, batia cinco pênaltis. E eu fiquei lá, eu sempre gostava de treinar, depois do treino, todo dia eu ficava lá. Teve um jogo, Fortaleza e Curitiba, que o Deola e o Edson Bastos tiveram que bater. Mas tiveram que bater porque chegou... Que foi até os 11 anos. E logo depois, Botafogo e Fluminense, que o Jefferson e o Cavalhães tiveram que bater. Aí eu falei, cara, imagina se tem que bater, cara. Eu nunca chutei uma bola pro gol. Como é que eu vou fazer? Eu falei, pá, vou... que nem com seguro, né? A gente contrata pra não precisar usar. Eu falei, vou treinar. E um cara falava assim, espere o melhor e se prepare pro pior. Eu falei, vou treinar. Aí eu ficava lá, os caras... Ah, terminaram, terminaram. Ah, então deixa eu bater um. Aí eu comecei a bater. Os caras dividiam em grupos e treinavam um pouco cada dia. Eu treinava todo dia. Então eu comecei a bater, comecei a bater, e um dia passou assim... Tava na meia lua ali, o Paulo Nobre passou, pô, tu tá batendo bem. Tu vai decidir pra gente, hein? Eu falei, tá maluco, Paulo. Isso uns três meses antes da Copa do Brasil. Não sabia nem de final e semifinal. E tu deve lembrar, né? 2015 foi um ano de uma transformação no Palmeiras. Então chegou muita gente nova, de clube e nova de idade. A gente acabou a final da Copa do Brasil com o Lucas Taylor no lateral. O terceiro lateral, menino da base, né? O Vitor Hugo tava recém chegando. O Matheus Salles... Aham, sim. 20 anos. Então era um time muito novo. E aí foi pros pênaltis, e aí faz aquela roda ali no meio, né? E aí o treinador começa a passar, tá confiante pra bater. E tem cara que fala assim, se precisar eu bato. Pô, se o treinador tá te perguntando? É que precisa, né? Se precisar eu bato. Não, então não precisa. E aí tu via que o cara amarrava a chuteira, virava de costas. Porque... Mas no profissional os caras fazem isso. Não é fácil, cara. Não é fácil. Aí o Alexandre falou assim, ah, o Pras bate bem. Ele fala na rodinha. É, ele falou pro Marcelo, o Pras bate bem, bota ele. Eu falei, eu bato bem? Falei, tá bom. Eu era o mais experiente, e com mais tempo de clube, eu falei, bah, se tivesse uma lista eu não tava nem entre os seis primeiros pra bater. Em termos de qualidade. Só que eu pensei, cara, se um menino desses erra, vai levar um peso do caramba nas costas, né? E se eu errar, vou levar um peso também. Mas tinha 37 pra 38 anos, né? Eu falei, ah, eu aguento, né? Falei, ah, eu vou bater então, cara. Então eu bato. O Alexandre falou, bota ele de quinto. Eu falei, beleza. Não, beleza. Eu pego uns dois... Pra não chegar. E não preciso bater. E beleza, o Gustavo Henrique foi bater, eu peguei. Cara, e na hora assim, eu falei, pá, peguei, 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 não vou precisar bater, não vou precisar bater. Veio o Marquês Gabriel, jogou pra fora. Eu falei, ah, beleza. Aí o Rafa veio e errou. Aí na minha cabeça eu falei, puta, vou ter que bater, cara. O pênalti deles era o... O quinto era o Ricardo Oliveira, né? Eu tinha falado num jogo do brasileiro, falei, o Ricardo vai querer fazer graça comigo quando tiver um pênalti alguma coisa, ele vai querer cavar, vou ficar parado no meio. E tu lembra onde ele bateu? O canto do Ricardo era esse aqui. Oitenta centros pênalti do Ricardo era esse aqui. Ele veio, veio, e eu falei, vou ficar no meio, vou ficar no meio. Só que às vezes acontece, teu corpo te levei, eu caí. A bola veio no meio, quase deixei o pé, quase consegui pegar. Se eu fico parado mesmo, segurava firme a bola. Aí eu até pergunto pra mim, ah, mas tu preferia pegar o pênalti do Ricardo e acabar ou bater e acabar? Se eu soubesse o que eu ia fazer, eu preferia bater e acabar, né? Muito mais, né? Mas... Mas eu tava torcendo pra pegar o do Ricardo, né, cara? Pra não precisar bater. E aí você sabia que era aquele canto ou você falou, mano, vou chutar, vou sentar o pé? Então eu dava uma pancada, eu treinei assim, paulada forte no meio. Assim, como se fosse mirar no rosto do goleiro. Sim. Porque normalmente o pênalti do goleiro pega no meio e é o que ele cai e deixa o pé, né? Uhum. Então eu falei, se eu bater aqui, no meio, na cara dele, pô, no quinto pênalti ele não vai ficar parado no meio, né? Uhum. Imagina, tu vai bater o quinto pênalti, o goleiro do teu time fica parado no meio, o cara bate no canto e vai dizer, pô, peraí, nem tentar defender, não defendeu. Só que o Scarpa tinha escorregado na semifinal, o Marquise Gabriel escorregou e a gente tinha treinado pênalti ali antes e tava muito desgastado o gol. Tanto é que eu tava jogando com uma chuteira que nem era desses modelos atuais, era uma Copa Mundial, com seis travas que não se usa mais, com uma trava bem grande. De alumínio. É, justamente por isso, pra não escorregar. Só que eu batia de frente na bola, né? Uhum. E eu fiquei com medo de eu bater e jogar, pô, tinha noventa e poucos quilos, de eu jogar aqui e o pé escorregar e eu soltar a pancada e ela ir lá no segundo anel. Aí eu falei, pô, vou tirar um pouco o peso, vou botar o corpo um pouco mais de lado, tanto que eu não bato assim, né? Eu bato meio assim, mas era pra ir no meio. E o Vanderlei, na hora que eu fui bater, ele falou assim, é, eu vou ficar no meio, hein? Tu vai bater no meio. E eu falei, filha da p***, cara. Cara, e agora? O que que eu faço, né? Aham. Daí eu sempre falei no primeiro, pá, sai lá no meio, visualiza o canto que você vai bater e não muda, porque as p*** dá quando tu muda. Uhum. E aí ele falou, vou ficar no meio. Eu falei, pá, e agora? Aí eu arrumo a língua da chuteira, assim, né? Arrumo a meia e aí eu falo, ah, cara, vou soltar a porrada no meio. E se ele ficar no meio, eu vou botar ele pra dentro, né? Aham. Mas daí ele pulou pro canto cruzado, né? Que delícia essa história, prazer. Nunca tinha ouvido tudo isso não, mano. Então, vamos pro desafio? Vamos. Dez pênaltis pra cada, fechou? Dez. Dez pra você, dez pra mim. Só que quando você for chutar, aí eu trouxe um goleiraço aqui. É óbvio, meu ombro é feito de origami. Não tem como eu pular e vou deslocar aqui. Eu acho. Como é que fala o seu nome, rapaziada? Gabriel Menezes. É isso, mano. Fluminense com o Brasil. Que isso? Já chegou no LinkedIn, mano. Já chegou dando o currículo no bagulho. Você é pegador de pênaltis. Eu tenho uma historinha aí. Que isso, cara? Tem contra quem? Fluminense. Conta então, pô, rapaz. Era Copa Comembol, com 13 anos. No Nacional, tava perdido aí. Aí chamaram o Nacional pra disputar na semifinal. A gente empatou zero a zero e foi pros pênaltis. Eu peguei dois. Então, você escolheu a deda, então, Fred? É isso, mano. Você já pegou quantos pênaltis na Libertadores, Práss? Ah, não sei. Na Libertadores? Tá vendo? Ele sabe de dois aqui no Comembol, então é isso, mano. Eu lembro do Rosário. É isso, pô. Fechado, entendeu? Por que com o Práss, mano? Tem que ser... Porque eu não vou bater pelo time você, cara. Tá filmando, pô. Entendeu? Vamos embora. Tava trocando ideia aqui com o Práss. Falei, não. Porque eu bato pênalti de outro jeito, tá? Ele falou, eu sei. O Práss estudou o meu pênalti, tá bom? Então, vamos ver se funciona ou não. Não, 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 não. É na marca. Mas, ó, circunferência, Práss. Você falou que gosta de dados, estatísticas... Arruma, então. Vamos ver uma vez se vai ficar na marca. E aí, caiu. Tá botando pra frente pra ficar mais perto? Mano, eu peguei essa mania, velho. Porque sempre a marca é f***, né? Tipo, é um buracão. E tu tira os pontos passos também? Não, aí também é demais. Tá fazendo muita pergunta, Práss, também. Muita superstição... Isso é verdade. Muita superstição mostra que pouca confiança. Muita superstição, pouca técnica. Ah, senhora. Tô muito feliz com essa cena, mano. Só tirar uma foto, Práss. Preciso guardar isso aqui pra mim. Pô, velho. Não vai. O quê? Não, mas aí com voltadinha, pô. Preciso de um clima aqui. Sozinho. Aposto que já tá pensando. Ele sabe mesmo onde eu bato ou não sabe? Mas a cabeça vira uma confusão quando ele aponta onde você tá pensando. Fica uma coisa louca. O que você pensa, Práss? Você só aponta e já era. Tá. Você não vai falar. No fim, eu te falo. Gabriel, meu goleiro. Agora é a hora. Meu Deus do céu. Aponta... Mano, assim, ó. Fora, hein. Isso é legal se um goleiro chegasse e falasse, ó. Vai pra fora, hein. Mas a chance é grande, viu. Pra fora, hein. A chance é grande. Você ouviu ele falando antes, né, Gabriel? Esse apito tá triste, mano. Gabriel, você ouviu o Prássio e não me ouviu, Gabriel. Tá bom. Um a um. Tranquilo. Se ele soubesse a fragilidade... E agora, né? Porque normalmente o cara bate o primeiro pênalti, o de segurança, né? Agora tu já fica na dúvida. Será que o Prássio vai lá porque eu bati ou ele vai no outro canto que eu vou trocar? Você pode ir onde você quiser, Fernando! A dúvida é f***. Funcionou. Não vou comemorar antes, mas pelo menos funciona. Tudo que eu... Funciona. Vamos, Gabriel. Agora é a hora, moleque. Preciso de você, cara. Ai, ai, ai. Quase. Ai, ai, ai. Paulo Mizou que eu sou o cara que mais se arrepia no mundo, mas... Viver o Prássio batendo aqui, pô. Época sofridaça do Palmeiras 2015 ali, mano. Ô, Prássio, quando você vai bater o pênalti 2015, você tinha noção de quanto o Palmeiras era sofrido naquela época, mano? Se o cara pensar muito, o cara não vai. Nossa, velho. Se tu pensar, se eu errar, se ia acontecer isso, ia acontecer aquilo... Imagina, se eu errar, perder um título de novo pro Santos, ia perder a final do Paulista. Em 2014, quase caímos, mano. E aquela rivalidade do caramba. Agora é no meio. Ele balançou pra todos os lados antes, mas fica aqui assim, ó? Gabriel, se eu já precisava antes, agora eu preciso mais do que nunca. Eita, vai. Ai, Gaviel. Me dá essa luva. Me dá essa luva aqui, seu pé. Me tirou do jogo. Não contava com essa defesa. Eu vou pegar de novo. Tranquilo, vai não, pô. Eu vou pegar de novo. Vai bater no meio? Levantou. Voltei, voltei. É isso. Precisava dessa confiança. Agora quem tá precisando de confiança é o seu Gabriel. Fala aí, seu Gabriel. Imagina, postando no seu TikTok. Seu Reels. Pô, peguei um pênalti do Praça. É, esse aí eu não pegava não, hein, Gabriel. Quatro pênaltis batidos. Quatro pro Praça. Três pro Brunão. Gabriel saiu fora. Pistola. Já tá chateado. Quinto pênalti. Metadinha disputada. Ah, não. Ah, não. Não, 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 não. Então tem que tirar demais, velho. Ah, não. Essa aí foi o bônus. Pô, amém. Inteiro na bola. Imagina um jogo perder uma dessas. É verdade. Olha aí, Gabriel. Não vou te pressionar mais, não, mano. Faz o que você sabe. Faz o que você nasceu pra fazer. Faz o que você treinou. Não. Isso! Não, não, não. É. Vamos. Agora a pressão tá do lado da família. Fica atrás. Uh, respirou. Não dá pra perder uma oportunidade. Sentiu um pouco de coriza. Um pouco de nervosismo. E aqui, Gabriel. Vou fazer essa provocação, Fernando. Vamos lá. Então tá. 5x5. Ah, de novo. Vou ficar daqui, Gabriel. Já vou ficar aqui assim, ó. Igual o Pras. Comemorando o gol do Diego Souza. Agora vou fazer o seguinte, eu vou esperar. Vai esperar? Vou. Tá bom, eu também. Então a gente vai ficar parados os dois. Vou ficar no meio. Ah, não. Entrou, gente. Não, 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 não. Que isso, gente? Que isso, que isso, que isso? Tem que entrar toda. Vamos lá. Lógico que então. Ela fez a curva aqui. Entrou, né? Olha lá. É isso. E olha que ele é palmeirense pra c******. Imparcial? É isso. Palmeirense. Não, se ele fosse torcer pra alguém, seria pra você. Fica tranquilo. Nem o Brasil, nem minha equipe torce por mim. Fernando Pras vai chutar pra fora agora. É isso, Gabriel! É isso, Gabriel! É isso que eu preciso, p******. Quer vir no ombro essa, fi? Ai, 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 ai. Vamo! Caiu também, né, Robchop? É osso, mano. Oito a seis. Tu vai pra lá que eu sei. Ai, 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 Gabrielzinho! Vamo! Esse é o que mais irrita o goleiro? É. Você faz tudo certo. E não tem como o cara treinar isso. Eu sempre pensei. Se o cara bater, tipo, rápido ali, não tem problema. É porque o cara dá o impulso pra saltar, né? E ela vem aqui na picanha, não tem o que fazer. Vem na picanha. Se eu fizer, acaba. Alô, galera do Gol Sul aí, hein? Se o Fred fizer, o Palmeiras é campeão. Se o Fred fizer, o Palmeiras é campeão. Se o Fred fizer, o Palmeiras é campeão. Fred! Nossa senhora! Campeão do desafio! Let's go! Que isso? Eu vi que ele ia lá, não precisava nem tirar pra tudo isso. Agora vamos fazer mais um. Mais o quê? Mais um. De novo? Revanchinha? Sim, de cinco. No mesmo vídeo? De cinco, de cinco. De cinquinha. O Fernando tá mordido, então beleza. Agora vale então, todo mundo aqueceu. É isso, zerou e tal. Então, primeira partidinha. Serviu de aquecimento. Ganhei. Preciso relaxar que eu corri e falhei um pouquinho. Vamos lá, serviço de aquecimento. Vem aqui, fi. Agora tá valendo? Então tá. Braços. Esse vídeo tá indo pro ar um dia depois da final do Mundial. Quem foi o campeão Mundial? E a gente tá gravando isso aqui dia primeiro de fevereiro. Dois. É isso, de fevereiro. Quem foi campeão? Palmeiras foi pra final? Foi pra final. Palmeiras ganhou a final? Ganhou... 1x1, tempo normal. 2x1, prorrogação. Tá bom? P***, tá bom. Se ele se ganhar no soco, na prorrogação já tá ótimo. Tá, agora vamos pra nossa disputa, né? É isso. Agora valendo. Tá mordido, Fernando, e eu tô em casa. Aquecemos. Sou aqui do Santana de Parnaíba, Barueri, Alphaville, região. Eu e o Gabriel. Agora ele te estudou inteiro. É isso! Então ganhei a primeira partida de 10. Aí agora vamos pra essa partidinha. 5 cada um. Que o Praz propôs. Então, na primeira batida dele, nada. Tá bom. Pra você pode querer partida de 5, de 20, de 30. Ainda bem que eu tô entregando como é que faz Gugu você agora que você não tá mais no Parmeira. Vai lá, pode ir lá. Pode ir lá, pode ir lá. Vou pegar de novo, Gabriel. O da final não tinha como ser assim, né? Não. A perna tava desse tamanho. Ali, né? Tá confiante? Se eu fiz 11 gols no Praz eu não tô confiante, quem que tá? Aí que é bom. O que é isso, pô? Depois eu conto pra vocês o que tá acontecendo. Vamos, Brunão! Presta, tá ligado? Que a gente é vizinho, né? Você ficar puto comigo real vai ficar um clima estranho no bairro. E vai lá de novo, hein? Ih, olha lá. Vai lá de novo. Isso é uma boa tática. E aí não tem como. Teve algum jogador, Praz, que tipo, você apontou o canto e o cara falou, vai lá mesmo, mano. O jogador falou, vai lá. Porque tipo, o goleiro sempre aponta. Ia ser muito bom se o cara parasse a bola pra lá pra lá. É. Então aponta aí que eu vou fazer. Só vou fazer todos. Só. No Praz. Olha a olhada do Praz. É difícil, Praz, pegar meu pênalti, mano. Tomar banho, meu pênalti. Então você pode se consagrar. De novo. Esse foi aquele do rosto, né, Praz? Isso foi. Imaginei que era tu e chutei. Mano, olha o buraco que o Praz tá fazendo aqui, ó. Agora eu entendi porque ele tava com aquele medo de dar ruim, não. Se eu fizer aí a pressão vai pro Praz. Filha da p***. Fernandinho, meu vizinho, se você errar, acabou de novo. Se você fizer aí é só eu fechar esse caixão que já está apodrecendo. Imagina acabar o vídeo com a defesa sua, Gabriel. Pode ver que conforme o Praz vai ficando mais bravo comigo, a intensidade do chute tá aumentando. Então ele tá assentando o pé no Gabriel. Paulão, você pode repetir? Se o Fred fizer, o Palmeiras é campeão. É isso. Se o Fred fizer, o Palmeiras é campeão. Não, não, não. Aí o Fred não fez, o Palmeiras foi campeão. Aí a mancha que ia pegar o Fred agora. Gabrielzinho, pegou só um, né? Dois? Nessa um. Nessa um, na outra tinha... Tá. Mais umzinho aí, vitória do Fredão. Vamos para as alternadas. Aí é bom, hein? Então se tu errar, acabou. Não, pô. Sim, se eu comecei batendo... Ai, 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 ai. Tipo que informação que eu não precisava agora. Tá com frio? Eu? É? Não. Tá tremendo, pô? Tô tranquilo, seu Fernando. Tu deve estar com aquele pensamento que eu já ganhei a primeira. É isso, pô. Toma. A que vale é essa. É isso. Não! Não! Também bati 16 pênaltis no cara. Ah! Ele pegou a manha do meu pênalti agora. E agora quer fazer o quê? É isso. Vamos pra saideira. De quantos? Três? Pode ser. É isso. Vamos dez, cinco, agora três então. Pô, vou sair daqui com o bolso cheio de gol. Mas tu chegou na final já sem confiança. E o meu time chegou no melhor momento. É, é verdade. Mas aí essa aí vai subir. Ah, não. Pra que mudar? Pra que mudar? Eu não vou mudar meu estilo. Sou um cara de personalidade. Vou seguir no que eu treinei com o professor a semana inteira. Mas não passava um oxigênio de Santana de Parnaíba. Inclusive, falando em Santana de Parnaíba, eu queria agradecer o SKA Brasil que cedeu o CT aqui pra gente. Edmilson. Beijo, meu mano. Tamo junto. Prazer, roubo primeiro. É isso, Gabriel. Provoca ele. Vai crescer. Os caras na base vão começar a ativar sua mano. É o cara que pega pênalti do praça. Cuidado pra não machucar. Tamo lascado. Subiu, subiu, subiu. Pênalti de futsal esse. Eu mudei! O que eu te falei? Eu errei porque eu mudei também. Então não dá. Não dá pra mudar o estilo. Tem que ir com confiança e vai. Terceira batida do praça. Se ele fizer, a pressão tá comigo. Cadê o narrador aquele que falava se o Fred fizer, o Palmeiras é campeão? Quem foi? É o Paulo? Paulo! Se o Fred errar, acaba. Aqui então, Fred. Acabou, Fred. Acabou, Fred. Acabou, Fred. Acabou, Fred. Acabou, Fred. Acabou, Fred. Ah, ah, ah… Valeu. O Pras alugou um apartamento na minha mente. Não existe disputa de pênalti com 25 pênaltis. Primeiro eu ganhei e é isso. É o que vale a última. Não, mas, mano... Verdade. Empatou. Mas aí me conta, então. Porque, mano, nitidamente você pegou no final ali, entendeu? Como é que era bater, porque eu não tinha estilo. Como é que era? Você ficava estudando os caras? Pá, bitoladão e tal? Ou não? Você ia mais no instinto? Não, as duas coisas. Mas muito estudo, muito estudo. É, né? Só que o cara sabe que tu estudou ele também, né? O Ricardo Oliveira, o Fred... Basicamente cruzado. 80% cruzado. Só que ele sabia que eu tinha estudado ele. Então aí entra o feeling também, né? E de ti foi isso, mais ou menos, mesmo. Começa a ver como tu vem caminhando pra bola. Quando chega na bola, como é que tu bota o pé de apoio. E o que tu faz com o teu pé da batida. Daí tu começa a pegar as manhas. Não, então. Eu tinha pego sua manha, porque você falou que o corpo... Na entrevista, você pegou e falou que o corpo acaba te levando. Então, tipo, na balançada, você ainda ia um pouquinho um pro outro lado. Falei, mano, é no outro. Aí eu acertei durante muito tempo. Aí depois que você começou a mudar. Aí, realmente, virou uma coisa. Tem umas 4 ou 5 que eu não consegui acertar o canto. Tu batia lá, eu ia pra cá. Tu batia aqui, eu ia pra lá. Mas bateu bem. Boa, fechado. Bom, quem perde tem que pagar um castigo. Você pode escolher um castigo aí pra mim. Tá, empatou? Meu querido Fernando. Fofo, hein? Mas é, tu ganhou a primeira aqui a 10. É. Ganhou por 1. Ganhou uma de 5, uma de... Eu ganhei uma de 5, uma de 3, por 1 de diferença. Fechado. Pô, gostei. É isso. Nós dois pagamos, então. Fechado. Ídolo, muito obrigado, velho. Muito obrigado mesmo. Fiquei, mano, muito feliz de gravar. Falei, não é fazendo média, não. Queria muito isso, pô. Falei, mano, pra mim virou uma criança ali. Indo pra bola, bater um canto. Você tá lá balançando pra mim legal demais. Ainda mais, porra, ao menos pra c****** que eu sou. Pena que tu me pegou velho já. Não, mano. Tamo junto. Valeu, galera do SCA. Valeu, Desimpedidos. Youtube.com.br Desimpedidos. Se você não é inscrito, se inscreva agora. Siga a gente nas redes sociais. E é isso. Até domingo que vem. E tomara que o Praça tenha acertado o Mundial.